Você sabe onde está a cabritinha? Saber eu não sei, mas é suspeito. O Guilherme foi ontem ao sítio da Viuvinha. E a Celina sempre foi amiga dela, ela só pode estar lá. Foi a Olga que lhe deu essa informação. Ai, mas o que importa, Sr. Conde? O que importa sim. Eu quero saber se é uma informação segura. Foi ela sim. Mas eu não quero que esse bando de vespas que vivem sobre esse teto saia um zumbindo no ouvido de todo mundo. É, tem razão. Eu sou um túmulo. Vou pegar o... Onde vai? Eu vou ao banco que chamou o Maurício, a fábrica que chamou o Sebastião e aí eu vou para o sítio. Porque lá eu vou arrasar com a Viuvinha. Bom, a Tamara já está na... pra lá da Rua da Amargura, né? Eu vou lá, eu queimo aquilo tudo, eu quebro aquilo tudo. Mas eu acho a minha cabritinha. E esse dia está bom. Tá bom. Vamos, Sr. Cato. Vai, vai comigo. Vai, vai. Vai, vai. Vamos, e isso. Pronto, você precisa. Muito bem. Está muito bom. Timor? Ah! Raul? O que foi mais? Nada. É que agora que eu não consegui freguesa, que a Aninha foi para a cidade, aí eu vim aqui falar com você. E eu? É que a avó está lá cozinhando, a dona mocinha está com o pai no quarto e a Dália está ajudando a avó e eu fiquei sem ter o que fazer. Aí eu vim aqui para conversar com você um pouquinho, mas só para matar o tempo mesmo. E o que é que você quer tanto falar com o meu irmão, Márcio? Ô, Timóteo. Eu disse que eu ia provar que eu estou diferente. E eu estou diferente, não estou? Tá. Você está diferente, mas se você quisesse mesmo assim mostrar para mim que você está mudada, você iria estar fazendo alguma coisa. Porque aqui no sítio, o que não falta para fazer é coisa, não é, Márcio? Ah, Timóteo, não precisa me tratar com tanta brutalidade, bem. Ó, eu posso tirar leite da vaca que eu já aprendi? Não, nem da Márcio. E hoje eu já tirei muito leite da estrela. Você quer sacar a estrela, Márcio? É isso que você quer? E eu penso que eu já sei que você pode fazer uma... Mas diz, Benzinho, diz o que eu faço. Ó, você vai lá e você vai dar banho nos porcos. Toma, Márcio. O quê? Lavar os porcos? Eu penso que eu sou o quê? Eu sou chique, Ben. Ô, Márcio. Mas você não falou para eu que você quer mostrar para ele que você está mudada? Sim, mas... Márcio, Márcio, Márcio. Você vai... Agora você vai lá e você vai dar banho nos porcos tudo. Toma. Márcio. Você viu o bebê? Fica quieto, ô porco infernal. Fica chique. Fica quieto. Tão quieto, o piscoso, hein? Oi, neném. Isso. Tá de cachique, Ben. Pai de cachique. Aprende! Ah! Eu estou mais...